E gente, o ator americano Jeremy Renner, que interpreta o Gavião Arqueiro da Marvel, postou há pouquinho um vídeo nas redes sociais direto do hospital. Nesse vídeo, o ator aparece sorrindo ao lado da irmã e recebe uma massagem na cabeça. Na mesma imagem, o Jeremy escreveu que um dia não foi muito bom, foi transformado num dia incrível de spa com a irmã e com a mãe, como a gente vê na imagem. No último domingo, vamos lembrar, o ator sofreu um acidente na neve e foi atropelado por um veículo de 6 toneladas. Ele continua internado na UTI, mas já dá uma esperança ver que ele está um pouquinho melhor, pelo menos.